Espada de São Jorge protege a sua casa e as paredes da sua casa e você pode se limpar com uma espada de São Jorge. Gostou? Fica aqui até o final que você vai gostar. A espada de São Jorge, ela é conhecida como uma planta que é conhecida como espada de São Jorge porque ela tem o formato de uma espada e ela representa São Jorge, que é um guerreiro, um protetor, um defensor. E essa igrégula vem muito atrás e por isso ela é muito potente. O que você pode fazer com uma espada de São Jorge? Sabe aquele dia que você sente que você está carregada? Ah, mas eu não quero fazer um banho. Ah, estou com preguiça de esquentar, vou fazer um banho. Você pode pegar uma espada de São Jorge. E o que você faz? Você consagra, você pede para que ela te limpe. Antes de você começar a passar, você pede, você se concentra, que essa espada me limpe das energias negativas. Você está dando uma determinação para ela. E a partir daí, você passa mentalizando, que ela te descarregue, vai passando pelo corpo todo, que ela te limpe. Toda parte do corpo você vai puxando e vai descarregando, e vai descarregando, passando, mentalizando que está te limpando. Passou, passou, terminou. Você com a mão, você corta em sete pedaços e descarta na natureza. Mas você pode também pegar uma outra, não vai usar a mesma que você usou no seu corpo, e passa na sua casa. Nas paredes da sua casa. Pedindo para que limpe a sua casa. A casa toda, a sala, todo lugar. Você passe para que a energia negativa saia. Vai batendo pelas paredes inteiras, para que saia. Terminou, corta em sete e deixa na natureza. O que você pode fazer também? Você pode fazer uma cruz com a espada de São Joachim. Você pega uma espada, faz um buraquinho no meio e passa uma na outra. O que essa cruz faz? Muita coisa. Você pode fazer uma pequenininha ou grande como essa. Você pode deixar na frente do seu comércio. Vai quebrar toda a energia negativa. E vai proteger o seu comércio. Pode deixar dentro da sua casa. Num pronto estratégico, onde a pessoa entra e dê de cara com essa cruz. Você pode também colocar uma cruz assim, debaixo da sua cama. Vai te impedir que os obsessores te ataquem durante a noite. E vai impedir que você tenha pesadelos. E vai te energizar as energias negativas do dia todo. Ah, quanto tempo eu deixo? Se você, você vai deixar, você vai utilizar até ela ficar danificada. Até ela aparecer que ela já está a gasta. Aí você troca.